E aí galera, beleza? E pra vocês aqui, Nara trazendo mais um vídeo. Bom, a bateria tá acabando aqui, né? A bateria tá acabando aqui pra gente fazer os vídeos. Depois da bitabina, a gente vai lá fazer mais uma parte. Bom, no último episódio aí, vocês notaram que o Hector's Mendes, que é aquele cara ali, ó, que tá agora na foto, ele foi e atacou o Leon. Então vamos rapidamente ver ele entrando nessa porta. Vamos ver o que ele vai fazer nessa porta. Já não sabe, né? Ele vai atacar o Leon. E vai aparecer a famosa Ada. E vai aparecer a Ada agora pra salvar o Leon, como sempre. Vai passar com o vestidão vermelho, né, galera? Tá ligeira. E ele cai lá embaixo, né? Falaram, droga, desapensado. E a cara do Leon falou, cara, se não fosse essa mina aí, ou se fosse aquele cara que ajudou, já era. Ó, mulher de vermelho é muito familiar, né? Porque é tão rápido que... E a gente volta lá, que acontece. Será que o bitabina tá aqui embaixo? Não, galera, ele não tá aqui embaixo. Ele foi fazer outro caminho, tá bom? E vamos lá, vamos continuar aí, né? Vambora, vamos continuar nossa trilha, nosso caminho. Pode ver que ele nem tá aqui. Ah, lembrando que tem um ganado aqui da casa, tá bom? Então, fique de olho, ganado da casa. Aqui mostra o cemitério, tal. Vamos pôr até se ficar ganhando isso do jogo. É... Morto não, né? Então, lá. Peraí, deixa eu dar um tiro aqui na porta. Vamos ver. Ah, tá bom. Só cuidado até quando. A gente tinha um ganado aqui dentro do banheiro. Já temos duas balas de besta. Opa. E vamos que vamos, galera. Tem um save também. Tá? Pode ver que aqui ajuda a mesa bem de primeira classe, tal. Vamos ver se o vinho quebra. Nada que quebra, cara. Não tem física, né? Tá o quadro do Sadler. Tem a bombinha aqui dentro de onde pôr. Temos aqui os livros... É... Livros estranhos, né? Vamos dizer assim. Temos esse dinheiro. Tem a larga bonitinha, tal. Vamos ver o que aparece aqui. Ah, assim, ó. Esse aí vai ser o rio, né? Esse é o lago lá que o... Vamos tentar o primeiro bichão. O primeiro mini-boss. Bosta, né? Entendeu? Tem um ovo aí, prontinho, tal. Vamos botar pro meu, ou me encerra? Vamos botar pro meu. Agora, essa aqui, ó. Mais forte. Esse foi. Vamos ver se aqui... Acabou. Então, temos a nossa... Querida... Entregadora. Mas não vamos usar, né? Não tem cidade, não. Pô. Pode ver que até tem sangue na roupa, né? Como se fosse alguma coisa que tivesse errado. Como se fosse alguma coisa que tivesse cuidado, talvez, de alguém, como é uma mulher, né? Pode ter ajuda com o ganado, né? Temos aqui 10 tiros pra tudo isso que é bicho. Alô, os tiros. O que vocês não arrestam é isso. Pronto. Todos vão embora se deixar nada. Só metia uma meleca aí de sangue, né? Normalzinha. Seguindo aqui direto, aqui na frente, essas imagens que estão vendo lá no fundo, são textura, tá? Tô tendo a carregada aqui, só fazer uma foto. É como se fosse a vida. Aqui já carregou outro mapa, tá bom? Igualmente, olhando pra lá, né? Não tem nada. Só tem escuro mesmo. Pode ver que os caras tão trampando ainda, bonitinho e tal. Vamos dar um chique de metralhador de leve. Pode ser um pouquinho mais. Não podemos perder os itens importantes pra sobrevivência. Seguirão. Ativar o zap-stola de novo. Não se preocupe, gente. Tem mais ganado, tá bom? Vamos olhar aqui na frente. O que temos aqui na frente? Provavelmente, a gente pode voltar ainda, tá vendo? É, galera. A gente pode voltar ainda. Lá vem a véia. Errou. Errou. Vamos ver aqui em cima que temos. Como já foram, né? Tem uma chave certinha e tal. Não tem motivo da gente vir aqui, ó. Mas vamos pegar esse véio aqui. Ai, daí, doido. Fica aí, então, vai. Erraram. Mais uma aqui. Vamos embora. Vamos embora direto, cara. Eu vou deixar eles vivos aí. Vou deixar eles vivos aí. Tem uma munição. Salvação. Ó, salvação. Tem uma munição de MP. E vamos entrar no velho túnel. E vamos ver aqui, ó. No velho túnel, notamos que tá bem tranquilamente. Não há ganado. Somente na missão da ida que tem ganado. Aqui, de novo, a aparição do nosso vendedor. Novamente. Algo interessante, mas não quer comprar nada, cara. Não, cara. Não, não tô precisando. Você é boy, né? Só assim. Valeu. Vamos seguir direto. É, no jogo, né? Não me der real, não. Vamos seguir aqui direto. Aqui já vai ter o famoso cemitério, cara. Pois é, o cemitério é aqui. Vai ter a velha com a gueta. E pode ver que as gigantes do jogo talvez tenham enterrado nesse cemitério, sabe? Por causa das plagas, não consigo crescer nele. Então, além do cemitério 5, pode haver alguma coisa mais pró. Aqui vai ter a velha com a gueta. Vamos ver aqui, vamos ver se ela morre. Praticamente, ali tem uma barreira. Mas a velha com a gueta aqui dentro. Então, vamos tentar aqui, ó. Lá vem o cara. Se foi. Não durou por nada. Só que, ó, a gente pode ver que tem ensino de gêmeos, né? Tem esse item aqui.